E agora, pra assadinhas, eu vou pegar a mesma canetinha de sombrancelha, que eu acho super prática, e vou fazendo assim, bem aleatório, bem fininho, aonde eu acho mais bonitinho. Então, aqui e tal. E aí, se ficar mais marcadinho, eu só volto com a esponjinha do blush e dou umas batidinhas assim, sem arrastar, né?